E nós já vamos começando sempre que assim, sempre com a notícia que infelizmente não é aquela que nós queremos começar uma segunda-feira, não é verdade? Mas enfim, aconteceu em Manaus, aconteceu no Amazonas, você assiste aqui no programa agora. Dois homens foram presos e uma menor apreendida depois de trocar em tiros com a polícia da Zona Leste de Manaus. Dá pra acreditar que essa meninada está envolvida em uma situação como essa? E quem vai contar essa história direitinho pra gente é o nosso repórter Victor Gouveia. Com você, Victor. Na noite deste domingo, quatro indivíduos acabaram roubando um carro lá no Conjunto Eldorado e eles usaram esse carro para cometer vários assaltos na cidade. Foi então que os policiais militares receberam através de um rádio a localização exata desse carro e onde esses quatro bandidos estariam cometendo esses assaltos aqui na cidade de Manaus. Foi então que os policiais encontraram esse veículo juntamente com esses quatro elementos lá na Avenida Grande Circular, na Zona Leste da cidade. Foi então que esses bandidos, ao perceberem o carro da polícia se aproximando, começaram a fugir e começou uma perseguição ali na Zona Leste. Esses bandidos, eles acabaram ainda também disparando contra o carro da polícia militar, que esses policiais revidaram também com dois tiros, mas ninguém ficou ferido. Foi então que na perseguição, esses quatro bandidos acabaram perdendo o controle do carro e bateram numa sarjeta. No desespero, um deles ainda conseguiu fugir, entrou no local de mata e conseguiu fugir. Os outros três foram presos, eles estavam meio machucados e acabaram não conseguindo fugir. Eram dois de maiores e um de menor. Após a abordagem, os policiais levaram esses três indivíduos ao Hospital Platão Araújo para receberem os atendimentos médicos. Após esses atendimentos médicos, os dois maiores foram encaminhados para o sexto distrito integrado de polícia e o menor foi apreendido. Volto com vocês aí no estúdio. Gente, quando eu vejo uma situação como essa aqui, que vejo as meninas envolvidas numa situação como essa, é sério, gente, bate uma tristeza. Porque estamos vendo que os adolescentes estão escolhendo o meio mais difícil para conseguir algo que aparentemente é falso, ou é que é fácil, mas que isso vai trazer um grande prejuízo para a vida deles. E não estou falando só da menor não, estou falando das pessoas, dos maiores também. Gente, essa é uma ida que muitas vezes você vai e ela não tem volta. Aí você tem que estar muito bem ciente do que você vai fazer. Agora, quando você envolve um adolescente que ainda está naquela formação, que ainda está pensando o que quer da vida, o que vai ser quando crescer, sabe aquela história? É claro que essas pessoas se envolvem mais rápido. É claro que essa pessoa está aberta a novas emoções e aquela adrenalina, mas tem que ser uma adrenalina positiva, bacana, né? Não esse tipo de adrenalina que envolve a moça. E hoje, quando eu vejo aí uma foto, onde coloca a foto dela, onde tem o corpo da moça, onde tem ali a foto da moça com 18 e a quebra risco no meio, eu fico olhando um negócio desse, eu fico pensando qual o futuro que essa moça teria, ou vai ter ainda, espero, se não tivesse entrado numa situação como essa. Então, que isso aí fique o alerta. A gente já começa agora mostrando essa situação para chamar, para alertar essas pessoas, que sirva de alerta para todos vocês. Agora, deixa eu dar uma quebrada aqui um pouquinho, que já começa com o pique, com tudo em cima, com essa agitação total e falando em agito. Vamos aí para o Minuto Oferta, que vem trazendo sempre uma novidade maravilhosa. E ele dá show. É com você, Emerson. Patrícia de Paula, muito bom dia, muito bom dia. Você, telespectador do programa da comunidade, segunda-feira, início de semana, eu tenho uma dica muito bacana para você. Eu estou aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, aqui na Mondelli Brasil, para te dar uma dica muito bacana. Para você que está me assistindo agora, para você que começou a semana querendo ganhar dinheiro, uma independência financeira, aumentar sua renda no final do mês, eu vou te dar uma dica aqui da Mondelli. E a Lilian está aqui para dar essa dica, na realidade, esse presentão para você. Tudo bom, amiga? Bom dia. Bom dia, Emerson. Tudo bom, tá? Para você, né? Para vocês, telespectadores, que têm os sonhos de realizar o sonho da casa própria, de começar um negócio próprio, aqui é a oportunidade, né? Esse mês de março, estamos com uma campanha maravilhosa, né? O ano já começou, vamos começar a ganhar dinheiro, a se estabilizar no mercado e nós estamos com uma campanha excelente, que é a campanha Você Mais Moderna, que com isso nós vamos estar distribuindo prêmios, né? São 13 prêmios e é muito fácil para você participar. A cada 200 reais o cliente já está na campanha, já está participando desses prêmios. Maravilha! Para você comprar sabe o quê, gente? Para revender, para você comprar lingerie, jeans e também moda fitness. Isso mesmo, a Modelli Brasil é uma loja conhecidíssima e famosa na cidade e tem o menor preço no atacado e o menor preço também no varejo. É por isso que as meninas estão aqui te aguardando para você vir comprar e economizar. Agora, cada peça, uma mais linda do que a outra, não é isso, Lilian? E temos toda a numeração, todas as cores, os lançamentos também para a mulher comprar e ficar muito bem, né? Sim, sim. Nós atendemos todo o público, né? Nós temos produtos para qualquer tipo de cliente. Nós temos o cliente A, B e o C. Então, assim, quer dar presente, quer revender, quer, sei lá, fazer uma surpresa para o marido. Aqui a gente tem produtos maravilhosos, né? E como você falou, hoje nós não trabalhamos só com a moda íntima. Hoje nós temos a moda fitness, nós temos a moda jeans, né? E esse nosso jeans, ele é um jeans que encaixa no corpo, veste muito bem. Então, assim, vale muito a pena. Você que ainda não conheceu, vem na nossa loja, vem conhecer a loja. Eu tenho certeza que você vai encontrar um produto do seu agrado. E você vai amar. Agora, vem cá, telespectador. E você sabe, né, minha amiga, meu amigo, se tem minuto-oferta, tem prêmios para você. Isso mesmo. Olha esse conjunto de lingerie aqui, ó. Lindo, né? Perfeito, né? Pois é. Pode ser seu, viu? É só você mandar uma mensagem de texto ou um WhatsApp agora para o 99340-3927. 99340-3927. Combina com você? Você quer? Então, manda aí. Pode ser seu, viu? Participe agora. Daqui a pouco, Patrícia, eu volto com o resultado dessa promoção e nessa loja maravilhosa. É contigo, Patrícia. Nossa, que lindo mesmo, hein? Que lindo. Vamos continuar aqui o nosso programa agora, sempre com, infelizmente, aí com situações, com essas notícias, que quando eu chego aqui, quando eu tenho essas folgas na Márcia, quando eu tenho oportunidade de estar aqui também junto com vocês, que é sempre um grande prazer, eu fico olhando, fico desesperada quando eu vejo, principalmente numa segunda-feira. Já começamos a semana assim. Olha só, no bairro São Francisco, dois homens trocaram tiros com a polícia. Agora sim, gente, um deles foi preso depois de ser atingido com um tiro na coxa. Isso que aconteceu e quem conta essa história é a Gabriela Morena. Com você, Gabiela. Isso mesmo, a polícia, como de costume, estava realizando uma patrulha, ali no bairro São Francisco, no município de Iranduba. Foi quando eles identificaram dois homens em atitude suspeita. Logo, eles começaram a seguir esses homens. Eles, assustados, foram por uma área de mata, para tentar fugir, claro. Durante esse procedimento da polícia, John Robert, um dos suspeitos, estava com uma arma caseira e tentou atirar contra o policial. O policial revidou e atingiu a perna do John Robert. E com ele foram encontrados 56 trouxinhas de drogas, supostamente maconha. A polícia deu apoio e levou ele para o hospital do município de Iranduba. Depois de ter passado pelos cuidados médicos, ele foi encaminhado para o 34º distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. É, todo dia se deparando com situações como essa e todo dia mostrando que fazer parte, ou entender que o crime ainda é o melhor negócio, ou viver nesse meio, tem sempre um preço muito alto a ser pago. Então, vai aí a decisão de cada um de vocês. Vai a decisão. E essa decisão tem que ser muito bem pensada, viu, gente? Porque às vezes, é o que eu sempre falo, às vezes, essa coisa da facilidade, ela pode trazer um grande problema para a sua vida. E um problema que não atinge só você, não. Um problema que vai atingir toda a família. Porque quando alguém está envolvido em alguma situação que faz naquele momento, até de forma, acredito eu, quero pensar, né, quero imaginar isso, que seja de forma impensada, impensada, não pensa que depois de você tem aí as pessoas que te amam, né? Tem um filho, tem uma mãe que é que mais sofre nessa história toda, tem um pai, tem uma família por trás dessa pessoa, que vai sofrer com essa decisão, com esse tipo de atitude. Então, é bem complicado quando nós mostramos aqui, porque imediatamente eu já penso na família dessa pessoa, como essa família vai ficar, como é que vai ser essa situação, é bem complicado. Infelizmente, temos que mostrar aqui, mas até serve como um alerta também para todos vocês. Bom, gente, vamos lá. O primeiro batalhão de Operações Ribeirinhas fez uma cerimônia alusiva aí às comemorações de mais um aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. Já são, aí, 211 anos. E quem foi conferir, quem vai contar toda essa história é o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, com você. O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha foi criado em 1808, no Rio de Janeiro. Atualmente, o efetivo aqui no Amazonas é de mil homens, que atuam no combate ao tráfico de drogas, poluição ambiental e proteção à vida dos ribeirinhos. Durante a solenidade de comemoração ao aniversário de 211 anos da corporação, várias atividades foram desenvolvidas. Entre elas, a entrega de medalhas de honra ao mérito aos militares pelos relevantes serviços prestados à marinha. Essas medalhas, elas são destinadas aos militares que fizeram, comporam os dias de manobra e exercícios, de acordo com o número de âncoras. O diretor comercial da TV em Tempo, Humberto Gandra, participou da solenidade. Os fuzileiros navais estão fazendo 211 anos, né, protegem nossos rios, protegem nossas fronteiras, para que nós possamos desenvolver nossos trabalhos com uma rotina pacificada na nossa região. Então é muito importante não só para o SBT se fazer presente aqui, se fazer representar junto à Marinha do Brasil, mas para a sociedade como um todo. O comandante do 1º Batalhão de Operações Especiais Ribeirinhas, Pinto Homem, se emociona ao falar dos 211 anos da corporação. Olha, pertencer a uma instituição que tem 211 anos é uma satisfação imensa. É uma glória poder me considerar fuzileiro naval e também saber que é uma instituição perene, pertencente às Forças Armadas, que cultua os nossos próprios valores. E esses valores não mudam ao longo dos anos, mesmo com essa idade bastante avançada. Outros 211 anos virão, com certeza. Honra, competência, determinação e profissionalismo são os principais lemas desses homens. Bonito, né? São 211 anos assim, um aniversário muito feliz. E vendo ainda um comandante se emocionando com essa história, com esse aniversário, é muito bonito de se ver todo esse trabalho que nós vemos aí que os fuzileiros, que todos os exércitos, marinha, aeronáutica, todos eles fazem em todo o Brasil. Deixa eu falar para vocês o seguinte, gente, você está ligado que o jornal agora vai dar prêmio para você, né? Está ligado nisso, né? Olha, ainda bem, porque se você está lendo o jornal, daqui a pouco eu quero o jornal aqui, que eu quero dar também aquela folhada, já fiz lá dentro, quero fazer aqui fora para mostrar para vocês. Para você que tem um jornal, para você que corta ali direitinho aquele cupom, preenche, olha só o que tem para vocês daqui a pouquinho. Já sabe, né? De segunda a quinta-feira, tem um sorteio aqui no Agora de 100 reais. Você já imaginou? Você se mantém bem informado, você paga menos por isso, você está com aquele jornal maravilhoso onde você pode discutir os assuntos que acontecem na cidade e aí você ainda ganha prêmio. É isso mesmo, daqui a pouquinho tem um sorteio de 100 reais. Vamos agora para o Minuto Oferta aqui no Agora. Isso mesmo, Patrícia, eu continuo aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, no Minuto Oferta, um minuto de oportunidades para você, você que é telespectador do programa da comunidade e você também homem, quer aumentar a renda aí no final do mês, quer revender produtos de qualidade, um produto que vende e se vende muito. Não é isso, Lilia? Porque lingerie, fitness e também jeans é muito bom no mercado para vender, não é isso? Sim, né? Hoje todo mundo está procurando qualidade de vida, né? Academia. E aqui a gente tem os melhores produtos que eu estou oferecendo para os nossos clientes. Então, você que ainda não conhece a Mandeli Brasil, por favor, venha na loja, não perca tempo. Você que está pensando em qual negócio você começa, já está na hora de começar o seu negócio, que está pensando no seu negócio próprio, vem com a gente, aqui é muito fácil, tá? Para você começar o seu negócio. Maravilha! E o atendimento, viu, gente? O atendimento das minhas estão aqui na Avenida Eduardo, a loja da Eduardo Ribeiro, viu? Aqui no centro de Manaus, minha estão te aguardando essa semana, hoje mesmo, dá uma passadinha aqui, tomar um cafezinho, né? Conhecer a loja e os produtos, tenho certeza absoluta que você vai se apaixonar. Ainda há pouco estávamos falando dessa lingerie, que é o sorteio de hoje do Minuto Aperta, e o resultado da promoção é do final do telefone 5515. Isso mesmo! Parabéns! É! Produtos da Mandeli Brasil. Lilian, obrigado, viu? Obrigada, e é bom ressaltar também que os nossos clientes dos municípios de Manaus já vendemos todos também. Por favor, entre em contato conosco. É isso aí, viu? Tem que vir aqui conhecer a melhor loja, a maior loja no segmento de lingerie, fitness e jeans. Você sabe, você conhece, você confia, Mandeli Brasil. Patrícia, contigo! Ai, muito obrigada a você, minha senhora. Deixa eu falar agora de comunidade, gente, é muito bacana. Quando eu chego nas comunidades, aí eu chego com o meu salto, e eles falam assim, nossa, você veio com o salto alto, é claro, comunidade merece nosso amor, nosso carinho, nosso respeito, estamos aqui também nesse programa para mostrar tudo o que acontece em Manaus. Moradores da rua Piquiá, no bairro Monte das Oliveiras, bem ali na zona norte de Manaus, eles estão pedindo apoio aí do poder público para resolver o problema de falta de infraestrutura e segurança no local. Gente, é sempre um grande problema para esses moradores de diversas zonas da cidade. E o que nós queremos aqui é que o poder público olhe mesmo. Não só olhe, mas que faça alguma coisa. Vamos ver a reportagem. Já são pelo menos 20 anos de dor de cabeça. Quem mora aqui na rua Piquiá sofre com a falta de infraestrutura da área. Os esgotos estão sem tampa e a água que escorre pela rua tem um cheiro insuportável. Além disso, o mato atrapalha a passagem do pedestre. E toda vez que chove, as casas alagam porque os bueiros estão entupidos. Isso aqui é alaga. Isso aqui cria um capim aqui no meio da rua. Uma ali, ó. Tá vendo aqui, capim? Ali, ó. Isso aqui é alaga todinho. Segundo os moradores, quando chega a noite os problemas continuam. A falta de segurança na área também tem tirado o sono da comunidade. E quando a polícia militar é chamada, ela não chega. Eles disseram que a polícia sempre fala que não encontra o endereço. Ela entra na principal, lá em cima. Lá em cima ela entra. Agora aqui, assim ela custa entrar. Quando você chama, ela custa vir. Aí o bandido já foi embora. A rua é sem saída. O problema tem menos de 100 metros que poderia ser resolvido. Pelo menos 30 famílias moram por aqui e esperam uma solução. O que nós queremos? Nós queremos que a prefeitura venha e agradeça pra nós. Que nós também merecemos, né? Nós merecemos que a prefeitura venha e direita, porque aqui mora a família, aqui mora a criança, né? Isso aqui é muito feio. E não é só feio não, é uma falta de respeito também. Bom, com todo o respeito que eu também tenho à polícia, eu quero dizer pra vocês que, pelo amor de Deus, pegue um GPS, meu amigo. Porque se fala que não encontra aquele local, pegue um GPS, coloca direitinho ali que ele vai te levar até o local. O que não pode deixar famílias como essas, uma comunidade inteira à mercê dos bandidos, que vão a esse local, já sabendo que não é uma rua sem saída. E sabendo que a polícia não entra naquele local, é simples. É sopa no mel, eles vão estar o tempo inteiro naquele local, fazendo aí as mulheres, né? As senhoras, as crianças, o trabalhador, sempre uma vítima nesse local. Então, quando eu ouço uma senhora como essa falar assim, olha, eles não conseguem encontrar a nossa rua. Eles chegam até a principal, mas a nossa rua eles não conseguem encontrar. Você me desculpa, com todo o respeito, a polícia que faz um trabalho muito bacana aí. Todos os dias aí, tem feito esse trabalho, buscando trabalho sempre assim, com excelência aí pra comunidade, pra população. Não só de Manaus, mas do Amazonas. Mas dizer que não encontra a rua pra mim não dá. É, fica difícil, entendeu? Sabe aquela coisa que não encaixa? Então, pra mim não dá. Tem que encontrar a rua. Se você chegar, eu falo isso porque eu ando pelas ruas de Manaus, eu vou pelas comunidades. E sim, às vezes sim, tem uma dificuldade de achar aquela rua. Sabe o que que eu faço? Eu pego o carro com toda a equipe e volto pra TV. Não, não faço isso não, gente. Eu vou atrás da rua até eu achar. Porque se uma comunidade ligou pro Agora, ligou pra TV e pediu pra que a equipe estivesse lá, pra fazer uma matéria pra mostrar a situação daquele local, o mínimo que eu tenho que fazer, né, como a jornalista responsável, é achar, tentar o máximo achar aquele local. Eu ligo pra todo mundo, eu falo com todo mundo, mas eu só volto pra cá quando eu estou com essa matéria do local. Isso pra mim é uma questão de respeito e dizer pro telespectador aqui do Agora e da TV em Tempo que nós nos preocupamos com cada um de vocês. É assim que tem que ser, é muito simples. As coisas se resolvem numa simplicidade, meu amigo. Quem complica são as pessoas, não é verdade? Então, olha num local como esse. A senhora dizer que mora aí, que não tem como a polícia entrar nesse local, que tem essa questão do mato, que tem essa questão do odor, que as pessoas devem comer. Já sabe, é que vocês, pra vocês que moram em outros locais, vocês não conseguem nem imaginar quando eu chego nas comunidades, como nossos companheiros daqui também chegam nessas comunidades. É um odor que pra almoçar, pra jantar, pra tomar um cafezinho, meu amigo, você não sabe se tampa o nariz ou se você aí pega e toma um café. É complicado. Mas olha, vamos lá. Deixa eu ver uma nota. Eu gosto demais de ler as notas. As notas que são boas assim de ler. É o seguinte. A CEMIF informou que, por meio de nota, que irá enviar a demanda para o Distrito de Obras. E aqui, todos nós da equipe do Agora, vamos acompanhar pra saber se foi feito alguma coisa mesmo, até pra agradecer também aqui no ar. Aí a Márcia já vai estar aqui e já agradece aqui no ar. É assim que vai ser, gente. É assim que funciona. É paibu, sabe? Coisa rápida. Desse jeito. Bom, gente, deixa eu falar com vocês aqui uma outra situação. Dois homens foram baleados dentro da feira da Panair. Pássimo, meus amigos. Lá na zona sul de Manaus, uma das vítimas, ele é feirante, estava trabalhando e foi atingido no rosto. Os criminosos estavam com pistolas. Simples, uma pistola, passei na feira. Fugiram a pé do local depois do crime. Eu fico indignada. E eu acredito que o Valdir também, porque ele faz a cobertura dessa matéria e traz aqui pra gente. Com você, Valdir. Na banca de verduras ficaram as manchas de sangue. Aqui, dois homens foram alvejados a tiros por uma dupla não identificada, que chegou a pé. O crime foi nesta feira do Educandos, na zona sul da capital. A gente estava em patrulhamento de novo. Acabamos de montar, fazendo nosso patrulhamento aqui mesmo na direção aqui da Vista Alegre, quando de repente escutamos os disparos, né? E saímos pra ver o que estava acontecendo. Esta munição foi encontrada no local do ataque. Os criminosos subiram aqui pelas escadarias da Feira da Panaí e se aproximaram dessa banca de verduras. No momento, um homem conhecido como Ratão fazia compras de produtos e do outro lado da banca estava o feirante. Os criminosos sacaram duas pistolas e atiraram várias vezes contra o Ratão. Em seguida, um dos disparos também atingiu o feirante. As duas vítimas foram levadas para esse pé da zona sul. Ratão é Hélio Salgado Machado, de 42 anos. Ele foi atingido na mão, quadris e pernas. Segundo a polícia, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. A outra vítima ferida foi identificada como Francisco Olívio de Araújo, de 40 anos, que foi baleado no rosto. Ele estava trabalhando quando foi atingido. Os dois homens foram transferidos ao hospital 28 de agosto, onde seguem internados. A polícia investiga a motivação e a autoria da dupla tentativa de homicídio. A pessoa, você na feira, eu na feira, com a sacolinha passeando, querendo só comprar um peixinho. Só um tambaguezinho assim, uma trichã, né? Comprar, feira... entendi, feira! Eu falei feira, foi? Eita! Estava na feira, comprando um jaraqui, comprando o trio, o trio Ternura, que é o cheiro verde. Aí você está fazendo umas compras ali naquele local, para levar para a sua casa. O peixe, que é o peixe mais gostoso do Brasil, desculpa o restante aí do Brasil, mas os peixes do Amazonas são maravilhosos. Aí você entra numa feira, numa feira, e aí você se depara com uma situação como essa acontecendo. Imagina quantas pessoas não poderiam ter se machucado nesse lugar. Então, a situação está de uma forma que você não sabe mais. Se você pede da sua casa que tragam as verduras, as compras, porque você já tem medo de sair, ou seja, as pessoas agora começam a ficar refém das suas próprias casas. Sabe? Com aquela história da grade, que todo mundo já está acostumado a ver nas matérias, acostumado a ver em casa, o povo com medo de sair. É assim que está ficando aqui a nossa cidade. Eu espero realmente que essa situação tenha uma solução, tenha uma resposta plausível para tudo isso, e que as pessoas não tenham mais medo de passear hoje em locais tão comuns no cotidiano, que é estar numa feira de Manaus. Porque aí, se o povo não puder mais para a feira, meu amigo, aí está difícil. Aí é para acabar, porque aí você não sabe mais para onde ou onde você pode circular. Fica complicado um negócio como esse. Meu pai do céu, vai entender? Deixa eu aproveitar aqui. Traz aqui para mim, traz aqui para mim, porque eu não... Muito sangue ali, aquele negócio, e a gente o tempo e o tempo mostrando isso daí. Ô, vai dizer, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência aqui no programa agora. Muito obrigada a vocês. Gente, que coisa gostosa receber esse carinho, principalmente no Face, que o Face está super agitado. Todo mundo acompanhando. Me dá os nomes aí. Ah, qual é o nome? A Elza. Beijo para você, Elza. Bianca e Raisson. O Raisson e mais quem? Lucinaldo, que está em Manaquiri, acompanhando o programa agora. Olha, beijo, muitos beijos para vocês. Mônica Batista, hein, Mônica? Beijo para você também, querida. A Lena Silva está acompanhando também o programa. Eu quero agradecer a todos vocês que estão mandando mensagem pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho vamos falar aqui de outras pessoas que estão aí pedindo. Oi? Quantos anos? Não, pera aí, gente. Para tudo. Vamos cantar parabéns e tudo, né? Porque 109 anos. É a Camila. É a Camila? A Camila é a neta do seu José, é isso? Olha, a Camila, que é a neta do seu José. Seu José, meu amigo! 119 anos! Gente, que dá de uma de 10, hein? Que coisa linda! Esse é o José. Muita saúde, muita felicidade para o senhor. É igual que faz esse bolo aí. Nem guardou, né? Se tivesse me chamado, eu tinha cantado parabéns aí com o senhor. Seu José, um grande abraço. Deus abençoe. Muita saúde aí na sua vida, viu? E para você, Camila, que maravilha, continue sendo assim. Olha, gente, hoje os netos estão esquecendo dos avós. Olha, um dia o neto também vai envelhecer. Um dia esse neto também vai querer assim. É, porque assim, é verdade, assim, olha, o neto um dia, aquele que não olha para o seu avô, que não tem essa proximidade, que acha que ele já é ultrapassado, já é coisa do passado. Um dia essa pessoa também envelhece. Olha lá, gente, cuidado. Beijo para você, viu, Camila? Deixa eu falar... Ah, eu te falo de sorteio. Para você que está afim de ganhar 100 reais hoje, fique ligado, porque daqui a pouquinho, para você que compra o jornal agora, para você que preencheu, está aqui, bem na urna. E daqui a pouco vamos sortear 100 reais para você que está participando, hein? Já pensou a segunda, hein? 100 reais no bolso. Oh, coisa boa. Oh, meu Deus, é muito bom isso. Gente, deixa eu falar com vocês o seguinte. O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo no ramal do Brasileirinho. A polícia acredita em acerto de contas. E quem traz todas essas informações aqui para o nosso programa sobre esse assunto é o Victor. Com você, Victor. O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado lá no quilômetro 1 do ramal do Brasileirinho, mais precisamente no balneário Toca do Coelho. O dono desse balneário estava chegando para trabalhar, para abrir o banho, quando encontrou a vítima. Ele chamou os policiais da 30ª CICOM, que foram averiguar o caso. Ao chegar lá, eles encontraram a vítima amordaçada e também estava com as mãos e os pés amarrados. E segundo informações da polícia, o corpo também apresentava sinais de tortura. Essa vítima estava com seis facadas, três nas costas, duas na costela e uma no pescoço. E até o momento, como eu falei anteriormente, ele não foi identificado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por um exame de necrópsia e também para os possíveis parentes reconheceram o corpo. Agora, o caso deve ser elucidado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vou nem comentar. Quero comentar isso não, sabe? É difícil. Eu estou falando isso desde o início. Hoje o programa está daquele jeito, né? Só mostrando essas coisas difíceis de ver, mas que nós temos que mostrar porque é uma realidade. e ninguém pode fechar os olhos para a realidade. Ela acontece. E pode acontecer em qualquer bairro, com qualquer pessoa. E as pessoas têm que estar muito mais atentas por conta disso. Infelizmente, esse caso aí, infelizmente, prefiro realmente nem comentar. Porque só de olhar um pouco as imagens, mesmo embaçadas, você nota que a situação ali foi complicada e aí foi cruel mesmo. Complicada. Chega a dar uma respirada, né? Vamos respirar, meu amigo, porque o negócio aqui está sério. Cheio de tantas informações difíceis. Numa segunda-feira, nós queremos chegar assim, né? No domingo, né? Aí você vem no domingo. Vem cá, por aqui. Deixa eu olhar para o outro lado aqui, olha. Domingo, você fala assim, ah, eu quero um domingo maravilhoso. Segunda-feira. É uma segunda-feira cheia de muita alegria, tá? Você vem com um monte de matéria dessa e, de repente, você se depora com esse bolo. Aí, sim. Ah, meu amigo, aí sim. Quando você vê esse bolo, você fala assim, bom, aí a coisa agora melhorou. Aí, a coisa agora melhorou. Porque esse bolo é o bolo da vovó Tereza, meu amigo. E esse bolo aqui... Eu estou aqui, vem cá, Tony. Ai, de limão. Gente. Ai, que delícia. Gente, não diga, Alô. Não diga, Alô, diga bolo da vovó Tereza. Eu vou ligar agora, gente. Limão, bolo de limão. Gente, é muito bom, né? Agora, sim. Eu sei que você conhece vários bolos assim, né? Você já experimentou diversos bolos de limão. Agora, esse bolo de limão é que é o bolo, você entendeu? Então, não pode dizer alô. Tem que dizer assim, bolo da vovó Tereza, que é o quê? Olha, gente, que é a melhor casa de bolo caseiro de Manaus. E eu conheço, porque eu já comemorei um aniversário lá com um irmão meu, o Vandré, que fica bem pertinho aí do lado aí da arte, não é aí, né? No posto da arte. Então, bem aí do lado, fizemos o aniversário dele aí no bolo da vovó Tereza. Fomos muito bem atendidos. Parabéns pelo atendimento e pela qualidade também. Daqui a pouquinho tem sorteio, gente. Deixa eu sair daqui, porque senão fica difícil o bolo, que eu tenho que continuar. Vamos lá, gente. Duas pessoas morreram neste fim de semana, vítimas de acidente de trânsito. E quem traz aí os detalhes é repórter Meixa Piama. Passava das 11 horas da noite deste domingo, quando o Marco Antônio de Senamota, de 31 anos, vinha em sua motocicleta em alta velocidade, segundo os populares, aqui na Avenida Camapuã, no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, aqui na Zona Norte de Manaus. Ele vinha em alta velocidade em sua motocicleta de modelo FAN, Honda FAN e placa PHP 8780. Quando chegou aqui nesse ponto, ele teria tirado o celular para atender uma ligação. Foi quando ele perdeu o controle dessa moto e bateu aqui nesse poste. Com o impacto da batida, por ele estar em alta velocidade, ele caiu aqui nesse ponto, onde há bastante marcas de sangue dessa vítima. Ele morreu na hora. Ele ainda tentou ser atendido por uma equipe do SAMU que constatou que ele teve traumatismo crâniano e várias fraturas pelo corpo. Nesse vídeo, você vê o momento em que o Marco Antônio já está no chão e já está morto. Segundo informações também desses populares, a vítima estava alcoolizada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para a liberação da família. Agora, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito, a DEAT. Mas esse não foi o único caso envolvendo uma vítima em acidente fatal. Porque lá na rua Barreirinha, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, o Edilei dos Santos, de 34 anos, morreu depois de ser atropelado por um ônibus da empresa Global Green. Ele tentava atravessar a avenida por volta de 9 horas da noite, quando ele foi atropelado. A cabeça dele bateu no parabrisas do ônibus. Ele também chegou a ser atendido por uma equipe do SAMU, que constatou que ele já estava morto. Ele era deficiente auditivo e possivelmente não teria ouvido o coletivo ali na rua Barreirinha, quando ele foi atropelado. O motorista do ônibus, identificado como José Eduardo, de 57 anos, não fugiu do local e foi encaminhado para o 4º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento. O corpo do Edilei foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames. Agora, o caso também está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Difícil, hein? Eu sempre ouço essas campanhas, inúmeras campanhas falando, né? Se beber, não dirije, não dirije. Se você estiver alcoolizado, não pegue o carro, vai para a rua, não pegue moto, bicicleta, nada. Quando eu já acordo uma segunda-feira, já vendo imagens como essa de pessoas que estão morrendo aí no trânsito de Manaus, cada um por uma situação diferente, mas infelizmente hoje tem duas famílias chorando muito pela situação que aconteceu aí nesses dias. Eu fico pensando assim, o que está acontecendo? Tanto com o pedestre, porque eu já vou incluir todo mundo aí junto nesse bolo, né? O pedestre quanto o motorista. Porque hoje nós estamos vendo que as pessoas, elas não estão tendo aquela paciência, aquele... Sabe aquela coisa assim de... Deixa eu esperar só um minutinho, porque um minuto não vai adiantar muita coisa se você quiser correr. Aprenda uma coisa, quem saiu atrasado de casa, vai chegar atrasado para onde está indo. Acabou, gente. É assim que acontece. Então, muito cuidado a vocês que atravessam. Atravessa na faixa do pedestre, faça bonitinho, faça arrumadinho mesmo. Siga ali, olha, atravessa na faixa do pedestre. Para você que vai e que está dirigindo, meu amigo, não beba não, meu amigo. Senão chama um amigo para ir com você. Aí você vai beber, que não é uma boa, mas enfim, é a tua escolha, né? E o teu amigo dirige. É assim que funciona, tá, gente? Eu fico triste quando eu vejo um negócio desse, sinceramente. Deixa eu sair para uma coisa, né? Vamos lá para depois disso aí, uma coisa tão triste. Deixa eu sair para uma coisa boa aqui, que é uma dica que a Márcia tem. A Márcia tem uma dica assim, bem especial, né, para vocês. E vocês vão acompanhar a partir de agora. É com você, Márcia. Hoje a gente vai falar de como melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Presta atenção, porque no verão quase todo dia é assim. Quando a gente sai na rua, sente um calorão danado. Quando entra no ar-condicionado, fica com frio. Nosso corpo sente essas trocas de temperatura. E quando a gente menos espera, o nariz já entupiu. E nessas horas eu conto com o poder de Vick, que tem duas versões diferentes. Tem Vick Vaporup e Vick Inalador. Em casa, antes de dormir, eu uso o Vick Vaporup. Olha só ele aqui, tá vendo? É só massagear a região do pescoço, que alivia a congestão nasal. E eu consigo ter oito horas de sono tranquila. Agora, de sono tranquilo, tranquilo, eu fico bem tranquila, viu? Agora, se você, que é agitado, que nem eu, não é qualquer resfriado que vai te deixar na cama, né não? Por isso, pra ter o benefício de Vick na correria do dia a dia, você tem que usar o Vick Inalador. Ele é rápido, poderoso e cabe no bolso. Abre, inala e pronto. O alívio vem em apenas dois minutinhos. Ou seja, você tem poder de Vick durante as 24 horas do dia. De dia, Vick Inalador. E à noite, olha aqui, Vick Vaporup. Vick, o poder de respirar bem a qualquer hora. Muito bom mesmo, hein? Deixa eu ir pra uma outra história. E aí já... Você sabe quando você vai falar alguma coisa que a coisa já mexe assim dentro de você? É bem assim. O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, no ramal do Brasileirinho. A polícia acredita que é acerto de contas. E olha, o Vitor é que vai trazer todos os detalhes dessa situação. Vamos lá, Vitor. O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado lá no quilômetro 1 do ramal do Brasileirinho. Mais precisamente, no balneário Toca do Coelho. O dono desse balneário estava chegando para trabalhar, para abrir o banho, quando encontrou a vítima. Ele chamou os policiais da 30ª Cicom, que foram averiguar o caso. Ao chegar lá, eles encontraram a vítima amordaçada e também estava com as mãos e os pés amarrados. E segundo informações da polícia, o corpo também apresentava sinais de tortura. Essa vítima estava com seis facadas. Três nas costas, duas na costela e uma no pescoço. E até o momento, como eu falei anteriormente, ele não foi identificado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por um exame de necrópsia e também para os possíveis parentes reconhecer o corpo. Agora, o caso deve ser elucidado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bom, é isso. Sabe aquela coisa assim, quando você termina de ver uma matéria e fala assim, é isto, pronto, é assim. Deixa eu pedir assim, só uns 30 segundos, Ivan, que eu queria fazer um comentário aqui sobre uma matéria que nós mostramos anteriormente, sobre o acidente. O acidente, principalmente daquela vítima que, segundo testemunhas, ela era surda e que ela também, além de ser surda, ela atravessou, tal, não viu. E segundo algumas pessoas também informaram que essa pessoa tinha bebido. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Tem um projeto, um projeto que eu sou apaixonada por ele, chamada Giulia. É o projeto de um professor, professor amazonense, da UFAM e é conhecido em todo o mundo. Não estou falando só no Brasil não, tá, gente? Estou falando em vários países do nosso, do mundo, do planeta. Olha só, gente, o que acontece. Esse projeto Giulia, ele ajuda exatamente a pessoa que é surda. Ele tem um telefone, um smartphone, onde é colocado no braço da pessoa surda. E essa pessoa surda faz libras e essas libras, ela reverte para um texto e também um áudio, onde pode essa pessoa se comunicar com a pessoa que é ouvinte. A pessoa que é ouvinte fala e quando essa pessoa fala é transformada a fala dessa pessoa ouvinte em libras para o surdo ver e saber o que está acontecendo. Isso tudo é para dar uma maior liberdade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque também dentro desse projeto tem um outro projeto muito importante que é, dentro desse smartphone, que é o que estão lutando aí para que dê tudo certo, vai ter um sinal que quando o deficiente, um deficiente auditivo passar no local para atravessar uma rua e estiver se aproximando um carro, ele vai vibrar. E aí, essa pessoa que tem uma deficiência auditiva poderá sentir a vibração e com isso sabe que vai estar chegando um ônibus, um carro, um veículo. E aí pode ter uma chance também aí, uma chance de viver principalmente numa situação como essa. Essa é uma dica, mandar um grande abraço para o professor Manuel Cardoso. Tem mais uma dica agora? Então vamos lá para mais uma dica com o Emerson, com você, Minuto Oferta. Isso mesmo! Chegou a hora do Rasga Preço na sua TV, o verdadeiro, viu? Não confunda não. É o seguinte, estou aqui nas drogarias ultra popular aqui. Essa aqui funciona 24 horas, né Eduardo? Bom dia, bom dia a todos. É realmente, é 24 horas por dia na Djalma Batista. Não vamos confundir. A Dator 4 é até as 23 horas. Aqui é 24 horas, gente. E aqui é preço, é preço baixo. Não é promoção não, não cai na conversa de promoção não. Aqui é preço baixo de verdade. Então vamos para o Rasga Preço! Dá uma olhada aqui, a minha vitamina C de R$ 14,99, ela está saindo a R$ 2,99. Gente, esse preço aqui é imbatível. Vem comigo, vem comprar a vitamina C. Quem está com dúvida, quer ter certeza da situação, se vai ser mamãe, se vai ser papai, está aqui ó, R$ 3,99, de R$ 7,99, R$ 3,99. Não tem como ficar na dúvida. Vem aqui, vem comprar com a gente. O meu paracetamol de R$ 8,99, está saindo a R$ 1,49. É o paracetamol mais barato do Brasil. É preço baixo, não é promoção. Rasga o preço! Rasta rasgar! Já esquecendo de rasgar. Vamos rasgar, vamos rasgar! Pronto, continua! O meu oxiderme, menistatina, mais óxido de zinco, assadora de criança. Olha só, aqui ó, olha aqui, foca bem aqui, é o melhor preço de Manaus, é o melhor preço. Menistatina, mamãe, bebê, está aqui ó, de R$ 40,46 a R$ 8,99. Concorrência, pode vir, vem aqui comprar, vem aqui comprar, não tem restrição de compra nem. Para finalizar, a minha dipirona de R$ 5,99, 20ml em gotas, ó, 20ml de R$ 5,99 a R$ 1,99, ó. Não tem problema, vem comprar, concorrência, não tem vergonha não. O cliente, o meu foco é o cliente, vem comprar, vem comigo, é o melhor preço. Vem dar um abraço da gente, vem aqui. Eduardo, duas lojas, é Torquato e Djalma. A loja da Djalma, 24 horas, cartão, cheque, dinheiro, melhor preço de Manaus. Na loja da Torquato, das 7h às 23h, bem ao lado do Supermercado Vitória. É o melhor preço. É o melhor preço, vem com a gente. É a facilidade, está todo mundo comprando, aproveitando e economizando em um só lugar. Precisam de quê? Medicamentos, precisa de perfumaria. Vitória, aqui você encontra tudo isso, o menor preço da cidade. E tem aqui, olha só, né Eduardo, fala para os nossos telespectadores. Ó, para quem está querendo manter o shape, ficar sarado, ficar de bem com a vida, com saúde plena, nosso suplemento com 20% de desconto. Todo e qualquer suplemento com 20% de desconto. Tudo isso aqui, ó, a linha militar, especial, só nós temos em Manaus. Tudo isso aqui com preço bom, tanto aqui quanto na Torquato. Vem conferir o atleta, a pessoa que está querendo ficar com o shape bonitão. Vem aqui, vem conferir. É isso aí, vem mesmo! Patrícia, volto contigo nos estúdios, porque aqui, ó, menor preço da cidade, aliás, menor preço do Brasil. Drogarias ultra popular. Contigo, Patrícia! Eu não duvido disso não, a melhor parte é ele falar assim, vem concorrência, eu compro aqui também. Ah, meu pai do céu! Gente, deixa eu mostrar aqui agora, acabou de chegar aqui um vídeo, tem um vídeo, que se você ver a partir de agora... Ei, olha só, olha a imprudência aí, tá, gente? Isso aí é lá no distrito, olha lá pelo distrito. Não, o que você está vendo aí é um cilindro. Parece até um posto, né? Mas ele não teria tanta coragem. Agora, além de estar com um cilindro como esse, os dois se incapacetem, gente. Quer dizer, imagina o pobre do motorista que quer passar aí ao lado, o desespero que ele fica e pra completar, porque o negócio não estava completo, não. Tinha que cair a chuva, que é pra ficar bem bonito, que é pra deslizar ali, pro chão ficar todo, né, aquela molhadeira toda pra deslizar. Agora, me diga se tem cabimento um negócio desse. Ainda há pouco falamos de acidente, ainda há pouco falamos das pessoas que infelizmente aí sofreram acidente, né, desse fim de semana. Aí uma pessoa como essa, ele tá olhando pra trás, ele tá sentindo que a pessoa que tá no carro está filmando. Não tem como não filmar. Olha só essa situação, essa imprudência. Meu amigo, a pessoa senta numa moto, coloca uma pessoa lá atrás da moto, aí você coloca um cilindro, aí do cilindro... Gente, eu tô vendo, sabe aquela história assim que parece que não aconteceu em Manaus? Parece que é outro lugar do mundo, mas não é aqui. Mas foi aqui mesmo, lá no distrito, gente. Gente, lá onde? Dentro, perto, perto da bola da Samsung. Você sabe onde é que é? Te localiza aí, perto da bola da Samsung, no distrito 2, chovendo. Aí o cara fala assim, eu não vou pagar pra levar isso aqui, não. Não, eu não tenho uma grana, ou tá muito caro, ou eu não tô afim. Vamos resolver isso agora que eu preciso levar o cilindro. Aí chama um colega e fala assim, olha, eu não tenho um capacete não, tu também não tem não, né? Mas é rapidinho, sabe aquela história de rapidinho? É rapidinho, aí coloca um cilindro desse tamanho aí nas pernas. Aí quer dizer, além de estar aí fazendo, né, além de estar proporcionando uma oportunidade de um grave acidente nesse local, esses dois homens, né, que eu acho que não pensam muito bem, assim, aquela coisa, ainda está correndo risco aí de morte. Porque se alguém bate nessa lateral, esses caboclo caem no chão, mano, mas não tem que levantar esses dois não. E nem um cilindro. Então isso aí chegou pra gente, está mostrando, não é pra denegrir mais ninguém, não. É pra chamar atenção e dizer pra vocês o seguinte, cuidado quando pensar em transportar alguma coisa na moto. A moto tem lugar para duas pessoas. Vai você, meu amigo, e leva alguém que você gosta, um amigo, um parente, sei lá. Agora, se tem aquela caixinha lá atrás, você coloca as coisas que cabem naquela caixinha lá atrás. Agora, colocar um cilindro onde vai arriscar a vida das pessoas e a própria vida, porque a moto já tem uma estabilidade. Todo mundo sabe que se tiver uma pedra e o cara não for, assim, muito bom na direção, sabe que bate e cai. Porque a moto, ela tem uma estabilidade. A pessoa que tem que estar na moto tem que ser muito boa de moto mesmo, isso é verdade. Agora, levar um negócio desse, aí o caboclo tem que ser corajoso. Não é só bom não, tem que ser corajoso. E assim, a possibilidade de ter um acidente com os dois, gente, é 99%. E eu espero que não tenha acontecido nada, eu espero. Chega amanhã, tem que cobrir uma matéria falando sobre esses dois aí que estão na moto. Aí, gente, é demais. Deixa eu falar aqui dos moradores da Rua Bente Vim, no bairro Cidade de Deus, lá na Zona Leste de Manaus. Eles estão pedindo infraestrutura aí para a rua. Quem vai contar essa história é o homem do sapato azul, é o Vanderlei Modesto. Fala aí da nossa comunidade aí, Vanderlei, é com você. Com imagens de Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Nós estamos aqui na Rua Bente Vim, que agora se chama Paula Brito, no bairro Cidade de Deus. Se é que a gente pode chamar isso aqui de rua, olha só, o que existe aqui na verdade é uma vedeira selva no meio da rua. Por quê? Porque até aqui chegou o progresso. Lá no final, também tem asfalto. Essa é uma rua que tem começo, tem fim, mas não tem meio. Segundo a informação dos moradores, a rua, esse trecho da rua, Bente Vim, agora, Paula Brito, está nessas condições há mais de 20 anos. E nós estivemos aqui, há pouco mais de um mês, fazendo uma matéria, mostrando essa realidade. E aí o pessoal da Seminf prometeu que viria aqui pra ajeitar essa situação, pra fazer aqui a infraestrutura. Mas não veio. O que a gente pode ver nas imagens do Vinícius é mato, muito lixo, e é pé de bananeira, é pé de engar, é pé de manga, é um sítio. Mas hoje nós estamos aqui por uma situação bem especial. Essa senhora que está aqui, como é o seu nome? Lidiane, Lidiane dos Santos Lins. A Lidiane dos Santos Lins, ela tem um esposo, que ele é cadeirante. O esposo dela está hospitalizado. E ele está vindo pra cá, a gente pode ir lá na tua casa? Pode sim. Ele está vindo pra cá, aqui na rua, Bentivy, Paula de Brito, número 173. E aqui é por onde ele vai passar todos os dias pra ter acesso ao hospital e vice-versa. Porque as minhas condições com o meu esposo, desde o acidente, está sendo muito ruim, devido eu não ter uma infraestrutura. A rua aqui, ó, não desce. Então, meu marido, ele é grande, precisa ser carregado. Então, eu peço a ajuda de vocês que venham olhar por mim, pelo meu esposo. Agora eu estou tendo que reformar a minha casa pra ter uma estrutura melhor pra receber o meu esposo cadeirante. Estou todo tempo no hospital com eles, então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Como é o nome do teu esposo? Rafael Maximino. Como é o seu nome? Meu nome é Maria de Lourdes. A senhora é a mãe dela? Eu sou a mãe dela. Outra reclamação que eu tenho é sobre o IPTU. Nós não temos rua, tá entendendo? Está aqui o IPTU. Está aqui o IPTU. Quer dizer que a gente paga e não tem nenhum benefício. A luz é lá em cima. Eles roubaram o contador daqui e aí a conta está vindo, a conta está vindo um absurdo, a conta. E aí o que que eles estão fazendo com o dinheiro, meu pai, que a gente dá? Não é só eu como todos os vizinhos. Aqui a gente vê, a gente fica muito assim. Coisa porque a gente vota, bota eles lá. Quando eles querem o voto, eles vêm e falam que vão fazer isso, vão fazer isso. Gente, tem mais moradores aqui da rua Bentivy, Paula de Brito, que mudaram o nome da rua, mas a rua continua do mesmo jeito. O Rafael Maximino, ela é esposa dela, ela é filha dela, entendeu? A Lidiane é filha da dona Maria aqui. Então é o seguinte, gente, mas os moradores aqui estão reivindicando a situação da rua. Justamente nós estamos falando aqui dessa situação, porque o Rafael, quando vier para cá, não vai ter acessibilidade. É difícil, tem que carregar ele nos braços e ele pesa. Irmão, há 20 anos vocês vivem nessa situação. Nós já viemos aqui fazer uma reportagem, prometerem que vinham e não vieram. Faz um apelo à ex-autoridade competente. Sim, exatamente, porque aqui também nós despedimos na rua por outras necessidades. E também porque tem que dobrar ali pela outra principal, aí fazer uma curva toda muito grande para, assim, perder muito tempo. É perigoso, assim, para aqui para quem vai para a escola, aqui quem precisa de comprar, ir ao mercadinho, assim, comprar de manhã cedo. E vem essa dificuldade, a gente não entende também porque, porque também, e toda aqui mudaram um monte de rua, um monte de nome. Eles trocaram o nome, a gente não sabe porquê, botaram o nome de vereadores, disse aquilo que são, a gente nem conhece, ninguém mais sabe aqui qual rua que é. Fala aí, como é teu nome? Patrick. De quem? Aguiar Saldanha. Bom, aí está a reivindicação do Patrick Aguiar Saldanha. E, veja bem, o que eu fiquei sabendo aqui, é o seguinte, é que os moradores daqui fizeram um abaixo-assinado para que essa rua não continuasse. Vai ser mentira. O que eu fiquei sabendo é que aqui nessa bachada tem traficante que não permitiu que a rua continuasse, para que não entrasse viatura, para não estourar a boca. Isso é uma realidade. Comandante da PM, polícia militar, polícia civil, é aqui, na rua Bentivy, agora o nome da rua, é Benedito de Paula, como é o nome da rua? Paula de Brito. Baixa Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus, e aqui, a rua não continuou por causa do tráfico de droga lá embaixo. Porque eles não querem que a rua continue. Nada a ver com a abaixo-assinado, porque os moradores não fizeram abaixo-assinado aqui, não. Eles não gravam entrevista, porque tem represário, porque mora aqui, tem medo. Mas nós não temos medo de bandido, nem traficante. Nós queremos aqui, que essa rua seja feita, que a infraestrutura entre aqui, e que o Rafael possa ter acessibilidade, possa sair e chegar na casa dele. Não só ele, mas os moradores aqui dessa rua inteira, que há 20 anos sofrem com essa situação. As imagens são de Vinícius Modesto, reportado de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Agora. Olha que essa daí, essa comunidade aí, o negócio complicou 100 vezes mais aí, hein, Vanderlei? Bom, a CEMINF informou, por meio de nota, que vai enviar uma equipe ao local. Aí nós vamos pedir aqui, para os moradores aí do Cidade de Deus, se a equipe chegar realmente aí com vocês, é conversar, mostrar realmente a disponibilidade, uma disposição daquelas que todo mundo está aguardando, vocês avisem aqui para a gente aqui no Agora, ou aqui para a TV, porque aqui a gente vai falar, vai parabenizar essa ação da CEMINF, se chegar nesse local. Chegando ou não, informa aqui a TV, informa o Agora, que é para a gente acompanhar esse caso. Difícil, hein? Bem complicado. Agora é o seguinte, difícil também vai ser, se você que está assistindo agora, agora, vem aqui para mim, se você que está assistindo agora o programa, se você não colocou o seu cupom ali, ó, ali, ó, se você não colocou o seu cupom ali para ganhar 100 reais, aí, meu amigo, não chore não, tá? Porque daqui a pouquinho vai ter aí o sorteio de 100 reais para você que leu o jornal agora, para você que presteu o cupom, e o cupom está aqui com a gente, daqui a pouco, não perde tempo, hein? Já, já. Na manhã de hoje, aí a gente já muda de assunto para falar dessas situações. Meu pai. Na manhã de hoje, o corpo de um homem foi encontrado com sinais de tortura e golpes de terçado, bem ali no bairro do Valeixo, na zona norte de Manaus. Quem traz as informações para a gente sobre esse assunto aqui no programa, ao qual eu já agradeço, assim, a grande audiência, é a repórter Meixa Piana, você mesmo. Era por volta de 5 e meia da manhã, quando os policiais da 27ª SICOM faziam um patrulhamento de rotina, aqui na rua J3, no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Quando eles avistaram o homem que estava caído aqui na rua, eles se aproximaram para ver o que realmente estava acontecendo. E quando eles viram, se tratava de um homem que já estava morto e com a mão decepada. Segundo informações colhidas por esses PMs que estavam nessa ocorrência, eles conseguiram saber que esse homem, ainda não identificado, teria invadido uma residência aqui nas proximidades para assaltar. Um grupo de pessoas que estava no local passou a perseguir esse homem. E quando chegou aqui nesse ponto, eles alcançaram essa vítima e começaram a agredi-lo. A gente percebe que ainda tem marcas de sangue desse homem não identificado, que aparentava ter entre 20 a 25 anos, segundo a polícia. Ele passou a ser agredido por esse grupo de pessoas que estava em um veículo. Ele foi correndo aqui na rua J3 para tentar se livrar dessas pessoas. Ele correu bastante aqui no local, que a gente percebe que é bastante deserto e que está começando a ser habitado agora. Ele correu aqui e atravessou a rua J3 para tentar se livrar. Ele atravessou bastante marcas de sangue ainda. O carro, a gente vê aqui na rua que o carro perseguiu esse homem porque tem muitas marcas de freada. Quando ele chegou aqui, esse grupo de pessoas que estava em um veículo até agora também não identificado, deu a ré. A gente vê aqui as marcas do pneu. Deu a ré aqui nesse terreno que está abandonado e veio com muita velocidade. E a gente percebe que passou em cima do corpo para se certificar que ele realmente já estava morto. A mão dele até agora não foi encontrada. Não se sabe se esse grupo de pessoas levou a mão da vítima. Ele já estava com a mão decepada. Segundo a polícia, possivelmente ele teve a mão decepada no momento em que ele estava sendo golpeado de teçado e para tentar se defender, ele teria tido a mão decepada. Em seguida, esses homens fugiram aqui e não foram identificados. A perícia técnica esteve no local e constatou que ele já teria sido morto no primeiro golpe de teçado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames e para tentar identificar esse homem que até o momento segue sem identificação. A delegacia de homicídios e sequestros já está investigando esse caso. As câmeras de segurança aqui da rua devem ajudar a tentar chegar na autoria desse crime e na motivação. Meu Deus, tem coisa que vai deixando a gente assim sem palavras, né? Você quer entender um pouco aí o ser humano, você quer entender algumas situações, mas tem coisas assim que fogem do teu entendimento e você quer pensar milhares de coisas, aí depois você se pega pensando assim, mas peraí, pode ter acontecido isso, aquilo, tal, tal. E aí você para de pensar, porque se a gente parar mesmo para ver todas essas mortes com requinte de crueldade que tem acontecido na cidade, que eu não sei qual o motivo, não foi falado até porque não estamos sabendo qual o verdadeiro motivo, por isso vai ser feita uma apuração, mas é impossível não ficar chocado. Independente do que aconteceu, é impossível não se chocar quando nos deparamos com imagem como essa, quando vemos aí a meia andando entre esse sangue, por esse sangue que está espalhado aí na rua, quando vê a meia contando que o carro vai e volta para passar por cima do corpo para ter certeza de que a pessoa realmente morreu. Então aí a gente para e fala assim, o que está acontecendo com a humanidade, né? Independente do que for, eu não sei o que aconteceu, eu não sei que dívida, se tinha dívida ou não tinha dívida, mas o requinte de crueldade é que nos deixa assim, assustados, assustados. Minha nossa, eu fico assim, gente, a gente tem que parar, aí tem que respirar, oxigenar tudo para a gente voltar ao normal, né? É isso, gente, deixa eu ir para um breve intervalo? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas olha, não sai daí, não sai daí, porque coloca as imagens, coloca as imagens aqui, olha, daqui a pouquinho vamos trazer aí essa tentativa de assalto, tá? Daqui a pouquinho, tentativa de assalto na rodoviária de Manaus, daqui a pouquinho, aqui no seu programa Agora. Vou e volto rapidinho, fica aí. Segurei, segurei, segurei! E aí E aí